Música 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 Hoje tem espetáculo, tem sim senhor Hoje tem marmelada, tem sim senhor Hoje tem farofada, tem sim senhor O balécio, o que é, que é, que é O que a gente quiser E é um, e é dois, e é um, e é dois, e é três Tem que ouvir a canteira Música 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 E agora, como prometido, o maior espetáculo da terra, quem pode, pode, quem não pode, isso acorde. Calma, calma. Pra lá, rapaz. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Dentro de instantes, história de circo sem lona. Dentro de instantes, história de circo sem lona. Não, 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 pra lá, 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 fica lá, fica lá. Fica lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Fala, nem hora pra pegar, né? Vai, 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 vai. Dentro de instantes, pra chegar aí, 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 aí. Hora de circo sem lona. Sem lona, sem moral, mas mesmo assim, estamos aqui. Hora de circo sem lona. É difícil, filha, é difícil É difícil, é difícil, né? É difícil, aqui eita Dentro de instantes, dentro de instantes Agora é sério, agora vamos pensar em pedaço O homem que pula de uma altura de 10 a bares E cai dentro de um copo d'água A incrível mulher condicionista Que entra dentro de uma caixa de sapatos Daqui a pouco, meu senhor Dentro de instantes O homem mais forte do mundo Carrega um elefante numa mão E dois hipopótamos em outra Dentro de instantes Histórias de circo sem lana Sem lana, sem café no mule Mas mesmo assim, estamos aqui Pro que der e vier, uma salva de palmas Lembrando sempre que esse espetáculo é patrocinado por nós mesmos E mais e menos de nós mesmos Então se vocês tiverem uma reclamação pra fazer Não tem que fazer pra ninguém mais, ninguém menos que Ninguém mesmo Dentro de instantes E agora senhoras e senhores, por favor, por favor, por favor Dota a atenção, dota a atenção Dota a atenção Sem mais demongas Sem mais demoras A nossa primeira grande atração Presta atenção daí Ele O selvagem O destemido JJ Jonas O maestro do chicote Ele que foi Foi criado e educado pelos lobos selvagens É, ele não foi muito educado Mas foi criado É Ele que serviu de inspiração para o personagem de Indiana Jones E foi professor do Beto Carreiro Agora é do Pará Uma demonstração de pura habilidade Maestria e do chicote Com esse número já fomos pra diversos lugares Sapucaia Estreio 24ª DP E não estará por aí pra não, né Enfim Para este número 1 Precisamos de uma vítima de um grupo De um voluntário Um voluntário, é Alguém tem um fumante aqui na plateia? Ou ninguém suma, né As estatísticas metem, né É brincadeira, né Então vou sugerir uma pessoa destemida Aqui o nosso amigo voluntário Osório 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 está em Porto Alegre hoje Osório Não é fumante? Não Não é fumante, Osório Mas tudo bem Se importa é chegar perto do cigarro? Tão perto, sim Tentinho Se importa, Osório De eu botar um cigarro no seu orifício? De cima Osório Eu vou pedir pra te botar um cigarro Numa orelha Não, na orelha não é pra fumar Osório não é fumante, né Deu cigarro na mão dele Osório É na orelha agora É uma coisa Eu acho Na outra também Isso mesmo, Osório Por favor, Osório Não se mexe, não pisca Agora é a parte séria Do espetáculo de palhaço Eu peço pra todo mundo Por favor, aí Ficar tranquilo Todo mundo, inclusive Não viu, Osório Deixa, Osório Fale pra Osório se mexer Osório, calma Jota, Jota, Jora O copo seco do seu chicote Vai tirar o ouvido Tirar o cigarro do ouvido Osório É isso mesmo Entendeu? Agora eu Tem alguém pra ligar, Osório? Qualquer coisa? Telefone? Amigo? Uma coisa? Recado? Quem dá um recado aí Pessoal, peraí Não? Osório é homem, hein Corajoso Corajoso Tudo rolo não É isso mesmo Então vamos lá Não, não Não, não É isso mesmo É isso mesmo Não, não É isso mesmo É isso mesmo